E aí DJ TG Pins, branqueiro, branqueiro E eu tô de plantão, ela passa me olhando Com o olhar de felina, tá me desejando, me pilotizando Tô de peça nascida, é a trilha machana Gosto só de bandido, amar um perigo, então vem cavalo, né Branca, branqueiro, branqueiro, branqueiro Pode levar pro peixe, tu vai ser meu brinquedo Então vai descendo, rebolando, mostrando o molete Rica por cima do bandido, sem que é seu desejo Roça com crelo, vou te levar pro peixe, tu vai ser meu brinquedo Então vai descendo, rebolando, mostrando o molete Rica por cima do bandido, sem que é seu desejo Roça com crelo, zarraco crelo Só para pra ver suas atitudes, e olha o que tá excitando você Aline, rever suas atitudes, olha o que tá excitando você Um peixe nascar de ouro, bandido mal, que bota em você Um peixe nascar de ouro, bandido mal, que bota em você Um peixe nascar de ouro, bandido mal, que bota em você Um peixe nascar de ouro, bandido mal, que bota em você Um peixe nascar de ouro, bandido mal, que bota em você Um peixe nascar de ouro, bandido mal, que bota em você Um peixe nascar de ouro, bandido mal, que bota em você Um peixe nascar de ouro, bandido mal, que bota em você Então vai descendo, rebolando, mostrando o molete Riga por cima do bandido, segue seu desejo Roça com crelo Vou te levar pro vento, vai ser meu brinquedo Então vai descendo, rebolando, mostrando o molete Riga por cima do bandido, segue seu desejo Roça com crelo, zarraco crelo Bratei, Bratei